Me quero ajudar para puxar um bom mês para ir adiante. Para não se preocupar com virar exitoso o antes possível, se não for o foco, vai virar melhor um tique cada dia. É êxito no início do mês. Self-making tem mentalidade onde eu amo te reconhecer que o processo de crescimento e ir adiante nunca te acaba. Arriba self-making, todo tipo de renda está bem e conta uma história. O que é a história do primeiro, vai virar melhor versão de bom mês. Para sobre todo mundo, tem uma história para contar. Todo mundo quer dizer algo. Todo mundo quer dizer a self-making. Self-makers, o que é? Bom, vamos lá no outro episódio de self-making. É um episódio super, super, super exciting e close to my heart. Basicamente, o nosso papel é com dois rubianos, Hopi Young, com a variable entrepreneurial journey. Estou bem apresentando o mesmo produto local que é Naruba. Algo como o mesmo para Relate. Estou bem, estou bem. 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 Estou bem impressionado. Estou realmente gostando de estar até a実agem. Estou bem bem. Estou bem. Estou bem a ideia de nosso papá. Eu não sei como você está sendo grifo, você acaba, você está olhando, está olhando delicioso, mano. Olhando bom. Olha como é que eu me dico. Quanto, eu estou ensurado de você, começando com o David, com quanto anos você está fazendo agora? O que está acontecendo com isso? Alright, bem, eu sou David Koch, com 18 anos. Agora aqui, com Daniel Koch, nossa running companãs e coffee. Nós estamos estudando também. Nós estamos estudando também um dia que eu me abro. Nós estamos estudando. Amida na Universidade de Aruba. Amida vai ao colégio. Então, nós estamos fazendo o negócio e a escola, no momento. Essa é a nossa vida. É o que está olhando agora. Nice, mano. Já de Bia, meti um listo e perguntam como eu quero assim, mas, vamos começar com isso. E agora, eu vou te repetir o assunto. Você tem dois estudantes. Você tem a Universidade, você tem o colégio arubano, e você está trabalhando o seu negócio na parte. Como isso vai com o time-management? Você tem o que eu quero dizer para mim. Mas, como eu sei, você tem o que é muito difícil, para eu ir para a escola, até chegar para a escola, para eu ir para a escola. Mas, se eu planeo, eu vou conseguir fazer isso. Então, eu vou planear muito bem, com poucas horas. Muito importante. Sim, sim. Especialmente a roaster para mim, para roaster é o que é o plano. Sim, sim. Porque é o processo de reação, reação com os outros, não é? Sim, sim. Então, você está no tempo da escola, da universidade e chega a casa. Então, depois de lançar com os outros, invertir o tempo da companhia. Sim, sim. Então, lançar com os outros na mesa. Papi um rato. E então, você sabe, o nosso schedule acaba para a semana. Nós temos um schedule. Nós estamos trabalhando com os outros, sobre a schedule e tudo isso. Então, nós conseguimos trabalhar depois de lançar. Mas a minha universidade está tarde. Sim, então, nós estamos trabalhando com os outros. Sim, sim. Então, nós estamos trabalhando com os outros, nós estamos trabalhando tarde. Sim, então, no final, nós estamos trabalhando com os outros. Sim, sim, sim. Nós estamos trabalhando com os outros, mais sim. Então, nós estamos trabalhando com os outros, Entrepreneurship Runs in the DNA Just na casa Bota o aqui Ouders being their own boss Ouders doing this Nada Ti babo na e-business Si abo compas e saque bom is Compas e saque bom is Dils no sempre a queda It's normal Yeah Dur dinos upbringing It moet gewoon gebeuren Eventually Como bom is tabaito Un entrepreneur Of bom is tabaitin Un business Unto eu rei Sobizou Nostada tiniin idea Nostada tiniin idea Nostada tiniin idea Nostada tiniin idea Tata condom Pero Tata tiniin idea Sese 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 Mas quem work did need Kiko Kiko tata nombro Cockbrother condoms Algo assim Kiko tata Cockbrother condoms Cockbrother condoms Ah mo sou famo Nos famo Nos famo Pero Eventually We didn't go with it Tata mas um joke Digo moza na bagunin Diz no sempre a da que vem coffe Mas Fala papo de segredado Moza Porta E notada make sense Porta nos Buscara assim Mas research No Pero Nosso Va que Nose Kinda Like Put it on Sete 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 Tira Otra idea Nang Atrobe Nose At Lunch Nose 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 eu não lembro, eu estava troando ideias e o coffee foi tipo, ah, ok o que é diferente sobre isso nós rostamos em Aruba ah, por que não? é que parece uma interessante ideia, vamos te beando a pesquisa vamos te buscar como tem um set-up de business como tem um apresentação tem um set-up de business procurar os contatos cold calling então, slowly um ano passa dois anos passa, BOOM quando você tem turcos nós podemos começar uma pergunta, agora eu vou avisar a primeira ideia é o condom que você segue a trazer ideias agora, por exemplo você vai entrar no coffee então, eu vou falar o que estou avisando inicial plan talvez você quer começar um business junto anteriormente, o processo de pensamento era, vamos pensar aqui com nós por assim mas você vai falar vamos começar um business então, você tem um intenção para começar um business junto então, a primeira intenção vamos começar um negócio junto sim, sim você tem um negócio com um DJ tipo, business brothers ou seja ou seja então, isso é muito sério então, por exemplo você vai levar você para a guarda para ir para a escola então, agora você vai avançar um negócio então, você quer começar a trabalhar assim? sim nos outros nos meus pais estão pensando comecei, ee, go for it nós estamos nolendo então, nós mesmas estamos nesse processo depois de semana mas vamos mesmo vamos mesmo vamos mesmo agora nós vamos voltar com as famílias de todas as diferentes tuas de forma. então, nós vamos por isso Eu adoro ele, cara. Daniel, contanos um pouquinho também. Qual é o momento? Qual é o momento que você está mais jovem como você está agora? Qual é o momento que você está mais jovem como você está agora? Qual é o momento que você está mais jovem com um projeto de negócios? Bem, primeiro eu pensei, wow, estamos realmente fazendo isso. Isso vai ser grande, dois irmãos abrir uma empresa. Mas depois, nós já tivemos um pouco de experiência com negociar com os aldeiros. Então, todos os aldeiros nos advogados com o negócio aqui. Então, vamos ficar bem. Temos um plano. Vamos ficar bem. Vai funcionar. Então, tudo vai funcionar. E está funcionando. Eu estou feliz. Contanos, é muito importante se você for um negócio de um negócio de café, qual é o processo? Você tem que saber de onde você está o café. Ok. Então, a outra vez, você está mandando um tipo de ajuda de aldeiros. Eu conheço um homem. Você está dizendo aí. Eles conhecem um homem. Quem conhece um homem. Sim, quem conhece um homem. Quem conhece um homem. Quem conhece um homem. Mas, eventualmente, eles chegam em contato com alguém. Então, eu não contava mais nada. Mas, eu não contava mais nada. Mas, é grano, é bean, e é café, você chega verde, e é região caribe de Colombia. Então, isso é muito difícil para crescer aqui na Aruba. Então, isso é isso mesmo. Eu vou miste três ali para fazer. Mas, eu receito a primeira coisa. Você precisa do produto. Você sabe que, você tem algo para processar. Você tem que ser um roaster. Então, você tem que ser, você tem que ser, para fazer o packaging. Você tem que ser um homem em Hulanda. Um homem em Hulanda. Um homem em Hulanda também. Ele tem que ser 23 ou 22 anos. Então, eu vou estudar em Hulanda. Eu acho que, o que é um homem em Hulanda? Eu não sei sobre essas coisas, mas ele fez um bom trabalho. Eu estou muito louco. E sim, isso foi isso, bom. Você tem que ser um negócio que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. E, obviamente, um lugar. De onde é o equipamento para comprar. Sim, sim. Então, não está de manhã um open spot nos garagens. Sim. Está de um room. Não está de manhã um lugar para manhã de storage ou algo. Sim, sim. E não está lá na melhor condição. Mas, não sei o remodel, ético. E agora está... Agora está legal. Agora é um coffee room. Não sei mesmo. Vamos dar um botret, não é? Sim, sim. Vamos dar um botret. Feliz, galera. Obrigado, obrigado. Agora, como você acha, e depois, para começar a comprar Nanzi Coffee, está disponível em stores ou lugares diferentes. Sim, é um... É um... 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 Ok. Um... O que é isso? Um... 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 Mas man rapaz numhar uma boca bijoulou. Essessem porque a gente tem help. Mas antes do que um lugar menos perto dos lugares, você pensa está em uma coisa per وبhança. Nbow como antes deまで vi skills, vamos onde lindo um provoximento e empião para nosso queira. Apenas assim acompanhamos. Você já quer que nos Kayale ou muito 알ássemos? com o selva produto você pode pensar que você tem um stand em supermercados e você pode ter tasting você só vai pegar um café para o frio e você tem um café que vai pedir dux e dê-me uma panela e não vai pegar a salvação e não vai pegar o salvação então vai pegar a renda em diferentes lugares até chegar um cara está chegando com a cabine de um construction job tem uma família que está chegando tem uma mãe que está chegando tem uma mãe que está chegando com sua mãe e tem dois amores de café e tem uma experiência com café então você pode socializar com pessoas que estão dentro do café você pode ter que ver você pode ter que ver você também pode ter que ver você pode ter que ver um relacionamento com o consumidor diretamente você pode ter que ver quem está behind a product e agora você pode ter que humanizar a brand e agora você pode ter que conhecê-lo é correto eu acho que é uma palavra perfecta humanizar é o que eu faço você pode ter que ver e agora quantos stores eu posso ter? 80 plus mais ou menos ainda falta se celebrar agora eu vou dar 100 Markov não é? não é? não é? agora eu vou ter um top agora eu vou contar com o DJ mas eu não sei como gravar não é? não é? mas eu vou ter que ver o que você está fazendo? eu vou ter que ver eu vou ter que ver basicamente se eu for a entrevista de câmera não é? não é? não é? não é? agora eu vou contar com uma agora eu vou contar com um cara com um cara de um cara de um cara talvez uma hora e uma e uma e uma e uma e uma duas horas diz por um simples fato que agora eu vou mandar um comentário ou seja, um cara com um cara que tem a sua marca de gin que não é na Aruba de gin de gin de alcoó agora eu vou mandar um comentário e oi 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 Mas agora é uma coisa mais grande. Então, você vê um comentário com um bystander que você está fazendo isso. Mas, minha mensagem vira para você. Você pergunta se você vem de uma família de negócio ou não? Então, eu não sei. Como você está? Então, é um processo de pensamento e comentário que você faz. Não tem alguma coisa que você pensa. Quando você está jovem, eu estou jovem. E agora eu vou reparar com um treinamento que você percebe. Então, eu quero dizer que se você quer um upbringing de uma família. Uma família que você está entrepreendor ou businesspeople. Então, você está um pouco envolvido. Ou não está um pouco envolvido com você também. Você está adotando você de um cara. Então, é uma maneira de pensar. É um processo de pensamento e de um negócio. Tem gente que vai estudar para ele. Mas tem gente que, felizmente, se você está envolvido. Você está ouvindo um tique e senta na mesa. Então, isso é muito legal, mano. E o que eu vou fazer aqui. Que é a história de origem. Aqui há vários anos. Agora, com uma análise de um pouco mais grande. Como você sabe quantas histórias que eu encontrei. Então, é um pouco que você está ouvindo. Ela começa na casa. É, ela começa na casa. É, ela começa na casa, correto. Eu gosto. Então, eu não vou falar sobre isso que é influência. Ou seja, é sendo birds of a feather flock together. Então, se você está o mesmo, você acaba sendo o mesmo. Eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. E é uma coisa que eu tenho que falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Você está ouvindo um tique de você. Você está ouvindo um tique de você. Então, não é. Nós esperamos a comportamento ao futuro. Se nós você conhecidos. Isso é uma decisão. É, mas o tema é algo que, se você quiser, se você quiser fazer um episódio com o foco, você pode me dizer com a opinião. Você vai vir aqui com a família e o business? Com a família, com a família, para criar um caminho, basicamente, para fazer uma carreira profissional. Dependendo de onde você vai, você pode dizer, se você tem parentes, não percebem como se você tem um empreendedor, mas você pode adoptar a maneira de pensar. Sim, mas aí você tem um head start, ou seja, se você lhe dá. Outra pergunta, na casa você sente que agora você está jovem, então você tem parentes na mesa, na mesa, na mesa, na mesa, na mesa, então você tem uma opinião na série ou em consideração, ou não? Sim, sim, sim. Então você está jovem jovem. Sim, então é que eu preto que não sei se você tem um homem, não é? Não faz sentido, mas nós outros, não sei, não sei muito, então não tem um apetite, não? Então, se eu não está tudo bem, se eu não me perguntando a um homem, sabe? Um homem que nunca faz negócio, daí você está livre. Mas não está totalmente em consideração, mas não me avisa, agora é algo dumb, ou um worry, não uma assurria, mas não funciona assim, isso é como é, ou coisa assim. Então, isso ajuda a relationship com as pessoas, né? Sim, sim, é um bom relationship. Então, eu acho que não tem um homem que você está aqui. Então, o que você acha que, por exemplo, quando eu vou voltar para o trabalho, eu não sei se você não está aqui, você acha que você está aqui em cima, então você pode ter o tempo? Sim, sim, sim. Então, o que, como é que você está tão jovem? Então, você acha que você está tão jovem? Eu tenho o tempo que eu tenho que ter três jogos de FIFA, mano. Eu tenho o tempo que eu tenho que ter 17, 17 anos. Você quer os outros, você quer influenciar os outros. Eu não sei, mano. Na curva, é bom para fazer o máximo de seu tempo. Não sei o suficiente, não. Para ficar muito cuidado com o mundo que tem com o tempo. Como é isso? Time is money. É o meu pai sempre diz. Quanto ano que eu tenho, mano? 17. 17 anos está pensando em time is money. Eu gosto, mano. Isso vai ser legal. Não, não me engano por conta dessa pergunta. Yeah, I guess we just have it. É isso aí, não é? É normal, Paulo. É assim. É assim como um dia de dia, Paulo. Yeah, yeah, yeah. Eu sei o que você quer dizer. Ou o que é que eu tenho que falar, como você tem que falar sobre os seus pais, como você tem que falar. Eu vou começar a falar, por exemplo, primeiro de tudo, não estou bom para mim e fazer assim, né? Eu sou um e fazer isso, né? Eu tenho que falar sobre isso. E também você tem que falar com o Pico. A parte aí está algo como imensa, eu acho que o tempo está me dando, e é o mesmo processo que eu estou instando em você, que na casa, se eu me afirmar, eu estaria dando um comentário, que eu vou fazer um pouco relacionado com o negócio, e eu vou tentar, eu vou responder a como é que acontece ele. Se eu me derrubar, vamos ver se eu forbe aqui. Conte, na rua, para fumar, para passar, para comprar um café, imagina a mim já está bebendo café. Para comprar um café, para o café, então está bom, não? muito louca, e vai me pausar um café. Por que você fazer? Por que você pode falar? Por que você faz? Você tá no primeiro processo, gente também. Ou talvez eu posso? Mas você pode fazer um café, né, você também táendo um traboso com o café? Foi uma coisa assim, e vai me derrubar, ou vai me dar um sucesso, e vai me dar pra fazer algo, então, se você quiser, você já está nacionar na verdade, você demonstra que há algo que você está no final, mas não é pra mim, pessoalmente com o que eu acredito no projeto com o primeiro investor através agora o que eu quero depois você sai, o que você vai ser successful e você não vai ter nenhum medo de curvar mais business ventures, mais... não vai experimentar mais... se você não quiser fazer mais coisas... é portar a conta... eu nunca sei... eu disse que você vai ter que entender eu só contame, qual há algum plan que você pode ser por desclosso o papo de ti é pra comprar nada olha o que você diz olha o que você diz eu não posso ver nada ou eu conheço grandes coisas vindo assim, mas eu não posso ver nada mas... de café atualmente? não, mas... você tem mais coisas além de café que você está ah, não, você também não, 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 não eu estou com full focus para comprar nada, sim é verdade verdade vou provar... vamos aproveitar e aproveitar... para fazer um... usable of tactical tips tem a propriedade aí, porque tem a sua age porque você tem a sua idade porque você tem que ser grande tem a sua idade mas nunca pensei na take action on it comisa of not the information they come even comisa de lo que bossa sin adibus o mesmo experiência com panace ok from idea to let's not make the condoms let's just make the coffee the order that the idea a but actually comisa key tips but together talk over do na youngster saying for me to get it comisa walk on it by he has people research one but I see algo what's I know that makes sense for porn it I see research comisa yeah but see what see the realistic of a see financially you know the possible for yeah comeisa spar so I get a job yeah I love this cool by at night do daniel a kabe visa to thambe cool risk it Conan I risk high reward no yeah 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 and if it goes wrong what's gonna happen you're gonna die you know what I mean I throw this I'm gonna get it a fear rejection of whatever it done pero timbiya nanta hon porbe zi porta door cuba porbe say it or tight a sera man at a visa outro port at a habri is I'm the care it for a pain the young take we risking was that's the main thing um pregundo mas let me say final question talk but back close you off was the high a boss who thought the doors gone was that those are my young without a hope interested in coming some business but the higher se botin co choose between option airby comita may present a one option a botin un idea of un producto cubota hope you passionate about bambisa bozo passion the coffee and to portabota waku den numbers into possibility enolota e besan si mas profitable of option b botin un besan si idea q cita hope you mas profitable and the chance to be mas alto pero per se notable passion cohabbo se lo giusta portaba portaba b pa sobra c na putare e placa pa ci ei eiごada financiil di bone Essa é a boa resposta. O que é bom? Para repetir a resposta. Option B. Então, se você tiver uma ideia de uma boa, você está financeiramente bom, e agora você está financeiramente stable, você faz a opção A. Então, eu acho. Então, eu acho que você escolhe B, para ter a estabilidade, para poder apoiar A, você pode apoiar a boa. Não, eu acho. Eu acho. Essa é a boa resposta. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Você pode apoiar na boa. Eu gosto disso. Então, eu acho que isso não faz sentido. Você sabe? Bom trabalho, mano. Eu sei que a gente vai focar com a sua mãe, mas eu acho que é uma forma de fazer a sua amizade, mas a sua amizade não sei se você não sabe por o que você coloca o dinheiro na mesa e a sua comida. Mas é importante porque... Claro. Eu acho que a gente chama isso um objetivo. Então, eu não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre Daniel e sua resposta. Eu acho que é uma questão sobre o seu objetivo, é uma coisa que vai ser uma opção. Eu acho que é uma opção. É uma coisa que tem uma grande resposta para quem tem uma sensação de sua amizade, sabe? Você já fica feliz, não é? Eu não vou falar sobre isso. Eu não posso colocar comida na mesa. Eu não posso colocar dinheiro na mesa. É uma coisa que vai ser feliz. Só que isso não é legal. Vai ser bem. Vai ser feliz. Sim, ou trabalhar nisso no lado. Sim, sim. Eu amo isso, galera. Bem, Daniel. Eu amo isso, mano. D.K. D.K. Para mim, com a close-off, se você tem alguma mensagem de coffee, qualquer mensagem final, qualquer mensagem final, se você quiser, não é obrigatório, você pode ter a close-up camera, aquela pequena luz rosa na esquerda. Me que manda um shout-out para Moms com Pops e Danisa na casa. E Meli, Meli. E nós três puxinamos. Meli, Cali, Imona. Meli Cali, Imona, deu-l que da L.E.U.S.I.P. e 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 da L.E.U.S.I.P. Janila, você tem algo, mano? Ah, acho que é isso. Dá um shout-out no nosso Instagram. Sipor. Kumpanazi Coffee e nosso website Kumpanazi.Coffee e da L.E.U.S.I.P. Veja lá. Veja lá. mas ainda se está começando e data se não é young então pode ser e bar high com a generation com a bing. This is what it's all about. Pero thanks por tuning in awe. Mitá a vosso trusimão. Peace. e da L.E.U.S.I.P. 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 E da L.E.U.S.I.P.